E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Penta, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje eu queria conversar com vocês sobre o filme da Viúva Negra, que está disponível aí no Disney+, não é um vídeo de publi, é um vídeo de alguém leigo aí que é apaixonado pelo universo Marvel. Eu não diria apaixonado, o meu marido, ele é sim muito apaixonado aí pelo universo Marvel. Todo filme que sai, série, tal, da Marvel, a gente senta, assiste e ele me conta algumas coisinhas assim pra me fazer ele interar com o mundo Marvel, mas assim, apaixonado, apaixonado não sou, assim, que sabe detalhe de livros, né, das séries em quadrinhos, a coleciona bonecos, não, não, eu não sou. Mas eu gosto bastante, entendo bastante aí do mundo Marvel e vim da opinião aqui de um cara leigo aí sobre o assunto. Bom, ali então no filme da Viúva Negra a gente tem uma história voltada pra ela, né, pra se a gente se despedir aí da Scarlett Johansson, né, uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood. E segundo as fofocas, foi por esse motivo aí que eles teriam matado a Viúva Negra no filme dos Vingadores. Mas enfim, a gente vai assistir. Corte rápido, a gente assiste então um filme só dedicado a ela pra gente se despedir aí da personagem e saber um pouco mais da história dela, porque até então a gente não tinha muitas notícias sobre ela. Ela aparecia ali em Vingadores, dava uma pincelada na história e tal. Enfim, a gente se aprofunda na história dela. E começa ali, então, ela com a família dela, a irmã, os pais, né, os pais estão levando ela, estão fugindo ali. O pai chega em casa, né, desesperado e fala que tem que fugir, que é um dia diferente, o dia finalmente chegou e tal. E ela, a irmã, a Helena, lá, o pai e a mãe estão ali indo pra sentido aí, pra um esconderijo. Veja, a filha, a irmã começa a reparar nas pessoas que estão tendo uma vida comum e tal. E eles vão num avião tentar fugir ali, né, fogem, na verdade. Vocês vão ver ali quando assistiu, também não quero dar muito spoiler. Mas entra numa guerra ali com o pessoal da SHIELD. E daí você começa a entender por quê, o que que tá acontecendo. E logo no começo já tem uma trilha sonora de arrasar, gente. Quando começou a trilha sonora, eu falei, eu não acredito que eles fizeram essa música nessa versão pra esse filme. Mas fizeram, fizeram e ficou, é, ficou muito bom. Eu não vou falar uma palavra pra não ser desmonetizado, mas ficou muito bom. Quando eu ouvi aquela música, eu falei, nossa, Marvel. E comecei a aplaudir na frente da televisão, porque a Marvel sabe fazer o negócio acontecer. Enfim, calma que a minha resenha não terminou, se eu gostei ou não. Calma que não terminou. Enfim, passou ali toda a introdução, né, da história, da separação, do pai e da mãe. Você tenta, você já começa com muitos porquês. O que que tá acontecendo? Por que tudo isso, né? Então a história te joga ali algumas informações e você só vai descobrir. Ao desenrolar ali da história, que eu não vou contar aqui pra vocês, tá? Mas o ponto é que você fica muito intrigado ali. Por que que estão separando o pai da filha e tal? Enfim, é realmente muito, muito, muito intrigante. E daí passam uns 20 anos depois, né, 21 anos depois. E eu falo com detalhes porque eu assisti esse filme duas vezes, tá bom? E a primeira, eu confesso que pra vocês eu terminei, assim, sem entender tanta coisa. Mas tanta coisa, eu olhava e falava, mas isso tá acontecendo, isso é real? Isso tá acontecendo? E disse, cara, é realmente o pai dela, 20 anos depois? Essa mulher é realmente a mãe dela? Então, assim, isso me atrapalhou a história, confesso, tá? Porque ficou travado, eu fiquei travado na interpretação, fiquei travado na narrativa, não consegui evoluir. Então eu achei um filme fraco a princípio. Eu assisti e falei, nossa, que história fraca, né? E daí na segunda vez eu falei, ó, essa história toda faz muito sentido, essa história toda é muito boa. Eu preciso fazer um vídeo, falar lá no canal, recomendar, então, essa história aí pro pessoal do meu canal. Então vai voltando aqui na história, passam 20 anos depois, né? E a família toda ali se desintegrou. Então eles vão atrás de um por um dos integrantes. E vão lutar contra o cara lá da Sala Vermelha, né? E daí, assim, tem esse vilão que é incrível como ele cria toda a história, cria todo o vilão e toda a narrativa de que elas precisam salvar outras mulheres e tem a questão do antídoto e tal. Eu não vou falar muito do resumo, até porque é gostoso você assistir e ir descobrindo da história a questão do vilão, a questão de quem era efetivamente o vilão, é importante. As questões de algumas traições que acontecem ali ao longo da história. Mas eu confesso, como eu disse pra vocês, quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei muito preso nas dúvidas. E mesmo tendo... E eu, na verdade, não fico muito interrompendo o meu marido, né? O Alan, pra ficar tirando dúvidas. Mas se você não tem alguém do seu lado pra te ajudar, pra te dar alguns porquês, talvez fique um pouco mais difícil de você entender a história, de você se engajar na história. Então, talvez, na primeira vez que você assista, você não acha tão legal. A gente fala, hum, é legal, pero no mucho. Mas daí, quando você assiste na segunda vez com todos os porquês, aí tudo faz sentido. E, gente, sabe que uma coisa que eu reparei, eu gostaria muito de falar aqui com vocês, é... A questão do feminismo, muito legal. O crescimento, assim, das mulheres na participação do filme, né? Tanto que, muita gente fala, ah, mas é muito parecido com Capitã Marvel. E a história, não sei o que... Gente, nada a ver. Ai, cala a boca, sério. Tipo, tudo bem que na Capitã Marvel a gente teve ali uma mulher liderando a questão do feminismo. A questão da, né? Não precisa de um homem pra ser feliz. Não tem um romance em si, né? Tem um amor pela família, pela irmã, pelo pai, pela mãe. Mas não tem um romance com um homem. E isso é muito legal, assim. É uma desconstrução. Tá rasgando, assim, tipo, todo aquele padrão, toda aquela tradição. Que as histórias da Marvel trazem, as histórias das princesas trazem. Você precisa ter um príncipe, um marido pra ser feliz. Não, não precisa, não. Basta por si só, por si mesma. E é muito legal ela ajudando outras mulheres. Então, assim, cara, tem um pouco a ver com a Marvel? A Capitã Marvel? Hum, tem. É igual? Não, não é igual. Lembra? Lembra. Mas é legal porque a Capitã Marvel veio pra quebrar esses padrões, né? Ela veio com uma mulher forte, empoderada, né? Pra destruir tudo. Aí, esse negócio de príncipe encantado e tal. E a Viúva Negra veio pra, tipo, acelerar, sabe? Engatar a segunda ali, né? Porque a Capitã Marvel engatou a primeira, ela engatou a segunda. Acelerou e foi com tudo, assim. Então, a gente já vê uma história mais comum no dia a dia. Então, é por isso que é importante a Marvel trazer personagens diversificados, trazer personagens negros, trazer personagens do mundo LGBTQIA+. Eu, assim, fiquei encantado com a naturalidade da segunda história. Não senti falta de um príncipe, não senti falta de um homem, não senti falta de um casal, não senti falta de um romance. Não senti, a história foi, foi boa, foi incrível, foi top. Tipo, a primeira vez não entendi, beleza, vamos pra segunda. Tudo fez sentido, todas as interpretações, toda aquela bagagem que eu tinha, todos aqueles spoilers que eu tinha, fizeram uma experiência muito melhor, muito mais legal. Então, assim, a primeira vez não foi tão bacana, mas a segunda foi perfeita. Eu falo, cara, que incrível, que top, não precisa mesmo. Ela se garante por si só e, meu, e agora eu quero reassistir todos os filmes da Marvel. Então, porque eu falei, cada vez que a gente assiste a uma série, né, tipo, da WandaVision, a gente tem um background da Wanda, um background do Vision, agora a gente tem da Viúva Negra. Eu não gostei tanto, assim, de Loki, tá, gente, me perdoe, não vou tentar ver de novo, mas não gostei. Então, é legal quando você reassite, você tem aí todo um passado aí deles, isso é muito interessante. Gente, não terminei a resenha ainda, tem uma observação que pouca gente fez, meu marido não tinha feito, inclusive, enquanto eu assistia ao filme aí da Viúva. A Viúva Negra é naquela cena que ela pega a BMW lá, mais ou menos, eu vi, eu voltei pra ver, nos 39 minutos, 40 minutos, em que ela pega uma BMW azul, ela bate na lateral esquerda e depois você pode reparar, assiste e reassiste, que aquela batida ali do lado, ela some em alguns momentos em que ela tá dirigindo ali a BMW. Eu e meu marido, a gente assistiu, a gente fez a prova, eu reparei que a batida na BMW é um erro, sim, pouca gente reparou e eu achei legal compartilhar isso com vocês, caso vocês ainda não tenham reparado nisso, para aí pra assistir, enfim. E daí você pode me perguntar se valeu, então, a pena pagar 70 reais aí pra assistir 69,90 no Disney+. Gente, primeiro, primeiro, eu acho um absurdo você pagar um pouco a mais ainda o Disney+, sendo que o Disney+, já é bem caro aqui no Brasil. Mas parando pra pensar que talvez fosse um preço de ingresso no cinema, ah, tá, talvez faça um pouco mais sentido. Mas ainda assim, gente, é bem, bem caro. Mas, Edu, não foi essa a pergunta, a pergunta é se valeu a pena. Gente, eu acho que nunca vale a pena, não importa quão bom seja o filme, a gente pagou no Cruella e tal, mas assim, vale a pena, gente, eu acho muito caro. Eu acho que vale a pena esperar. Eu não sou muito fã, por mim, vale a pena esperar. Mas foi um dos filmes que mais teve arrecadação e recordes aí de bilheteria, que foi a Eu Viúva Negra, né, do Disney+. Mas se você pergunta pra alguém leigo como eu, pra alguém que não é tão fã, vale a pena esperar? Ah, gente, eu acho que vale, tá? Eu acho que vale a pena esperar. Sim, é muito, muito bom. É um filme top, nota 10, incrível. Mas vale a pena esperar? Eu acho que vale, porque R$69,90 é muito caro. Não importa o quão rico você seja, não importa o quão, é, o quão, o quantos dígitos tenha na sua conta bancária, mas R$69,90 por um filme aí que vai ficar só duas, três semanas no seu catálogo, vai sair, depois vai voltar. Tá? Fora o Disney+, que você tá pagando, na minha opinião, humilde opinião, é sim, é bastante caro, tá bom? Mas é isso, se você acha que discorda em algum momento aqui da minha análise do filme, se você não gostou, teve gente, uma amiga minha que não gostou, a minha madrinha de Cozamento, a Karina Carnetti, ela não gostou da Viúva Negra, eu vou falar pra ela assistir de novo, né, daquele famoso Ah, você não assistiu, correto, assiste de novo, dá brincadeira. Cada um tem a sua interpretação, né, o seu gosto e tudo mais, mas eu confesso que assistindo de novo, eu achei muito, muito legal, gostei sim, tá bom? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, tá ficando longo, já tá com quase 10 minutos, acabou de bater aqui 10 minutos de vídeo, espero que vocês gostem e comentem aqui comigo também o que vocês acharam da Viúva Negra, tá bom? Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo, se inscreve aqui no canal aqui embaixo. Tchau! Tchau! Tchau!